Salve salve turma, hoje continuando com a nossa série de pipas corte recorte simples e tradicionais eu vou trazer para vocês essa folha aqui do papel em A existem algumas formas diferentes de fazer essa pipa você pode fazer ela vazada, você pode fazer ela no corte recorte onde essa faixa aqui do A atravessa a folha toda e tem esse jeito que eu vou ensinar para vocês que é o A mesmo, tradicional só que essa folha aqui só faz com retalho, esse que é o da hora sobrou retalho de folha, dá para você fazer essa pipa aqui tranquilamente então eu vou dar as dicas para vocês de como fazer essa pipa aqui no dia de hoje e junto vou passar para vocês as medidas desse pipão aqui que é um murcha de 70 é uma pipa que eu gosto de soltar bastante também uma pipa top, puxa um rabiolão legal então vou passar junto no final do vídeo aí vocês acompanhem as medidas dessa pipa, beleza? então o que a gente vai precisar aqui hoje para a gente fazer a nossa pipa aqui eu separei aqui, duas cores aqui, dourado e vermelho então eu tenho uma faixa aqui, dourada, certo? que vai ser o nosso A e tenho as vermelhas, certo? as partes vermelhas que vão ser as laterais tenho três pedaços aqui de folha vermelha, tá? então o que a gente vai fazer aqui? a primeira coisa que a gente vai fazer essas faixas aqui, depende do tamanho da sua pipa mas elas tem entre 15 e 20 centímetros então o que a gente vai fazer aqui primeiro? o A então vai ser em dourado certo? a gente vai pegar o que? vai dobrar essa folha aqui no meio vai dobrar a folha no meio vamos cortar ela aqui no meio, certo? que a gente vai fazer as duas perninhas do A aí você vai pegar mais um pedacinho de dourado vai dobrar aqui, do mesmo tamanho, da mesma espessura que você cortou essas faixas aqui ou aproximado e vai fazer aqui, tirar um pedaço dela fora aqui também que a gente vai usar certo? então do dourado é esse daqui a gente não vai usar mais aí a gente vai pegar um vermelho uma das faixas vermelhas que seja do mesmo tamanho aqui essa daqui deu certinho o que a gente vai fazer? você dobra aqui mais ou menos aqui um palmo aqui na sua faixa porque? vocês vão entender aí vocês vão ter noção quando vocês forem fazer você faz a mesma coisa aqui abre ela aqui abriu aí a gente vira aqui o lado que a gente vai colar a gente vai colar aqui o dourado certo? nós vamos ter uma faixa assim aí você vai pegar aqui a sua faixa e você vai dobrar a sua faixa aqui no meio essa faixa aqui ela tem que ficar dobrada no meio certinho aqui dobradinha, bonitinha no meio tá? aí o que você vai fazer aqui? o que você vai fazer aqui? você vai pegar a sua régua e a gente tem que dar um corte aqui nessa folha então você vai pegar a sua régua aqui imagina dois, três dedos aqui em cima na parte de cima da folha você vem aqui e vem até a ponta aqui embaixo em diagonal esse pedaço aqui você não vai usar mais e agora está quase pronta a nossa folha você vai abrir ela aqui você abriu ela aqui agora a gente vai pegar aqui e vai colar o primeiro dourado lembrando que na hora de você colar aqui o dourado ele tem que vir certinho aqui na ponta senão ele não vai aparecer senão o ar não vai aparecer na colagem tá? já temos a montagem do ar, certo? falta só a gente pôr a folha do lado pra completar o nosso trampo então você vai vir aqui ó vira a folha ao contrário que agora a gente vai jogar um vermelho certo? pega aqui ó então você vai vir aqui ó Nós temos a nossa folha em A pronta Agora eu vou chapar aqui na pipa Pra vocês verem como fica Aí rapaziada, tá aí a nossa Folha em A, tá vendo? Rapidinho você faz, faz quantas você quiser Se você tiver os retalhos Certo? Então que nem aqui, eu fiz ela grossa, por quê? Porque a pipa é grande, se você for fazer uma pipa menor Você faz a faixa mais fina Então depende do tamanho da pipa que você vai fazer Beleza? Então eu vou passar pra vocês agora as medidas dessa pipa Anota aí A central dela tem 70 centímetros Tá, ela tá passada aqui no afinador de 60 Pode ser bambu ou taquara A fibra de cima tem 54 centímetros A fibra pode ser 2.2 ou 2.0 A fibra de baixo tem 51 centímetros A fibra pode ser 2.0 ou 1.8 Se você gosta de mais murchão Você vai fazer 2.0 em cima ou 8 embaixo Se você gosta um pouquinho mais duro Você faz 2.2 em cima 2.0 embaixo Certo? De bico ela tem 18 centímetros 18 centímetros de bico O meio dela Que é o corpo da pipa aqui Tem 24 centímetros E o restante aqui É a parte de baixo Essa daqui minha Ela tá com 2.2 em cima 1.8 embaixo Que é o jeito que eu gosto de soltar Eu coloco aqui uns 20 metros de rabiola Fitinha cabelo de anjo Bem espaçada Tá, um palmo uma da outra Cabrestinho de 3 dedos Meu, fica um espetáculo essa pipa Então eu vou gravar um vídeo com ela no ar Pra vocês No próximo vídeo Eu trago ela aí pra vocês no alto E de repente até no combate Quem sabe Vamos ver o gigantão no combate Que é a gerencada na temporada de pipa Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa folha Se gostou Deixe um like Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Ative as notificações Tamo junto rapaziada Nos vemos nos próximos Fui! Tchau! 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 Tchau!